Mais um vlog começando pra você! É, gente! Vamos começar com um bom humor. Uma pergunta, como é o nome da pessoa? Lucas Alexandrino tá aqui, tá? Porque vale a pena essa. Lucas Alexandrino perguntou Por que que os CDs playback da MK Não tem a mesma qualidade dos CDs cantados, né? Da MK. Eu demorei a entender a pergunta, tá? O que me deu a luz foi que ele falou que os playbacks O CD playback arranha muito rápido. Aí a conclusão que eu chego é a mesma que você chega. Que ele usa muito. Aí pega o CD assim, coloca lá dentro pra tocar. Arranha rapidinho, né? Porque fica ensaiando. E vai arranhando, arranhando. Arranhando, né? É por isso. Mas a qualidade é a mesma, porque é o mesmo produto. Inclusive, a gente só tira a voz do artista. E já foi. Bom, agora vamos pro brau-brau, gente. A pessoa não tem medo de bullying, né? Nenhum. Deixa pra lá. A pergunta é a seguinte. Marina, você está solteira... Solteira, não. Eu sou viúva. Se sim, o que um homem precisa fazer para conquistar seu coração? Muita coisa. Muita coisa. Por quê, gente? Pensa só nisso. Eu casei uma vez, divorciei. Casei de novo. O senhor levou meu esposo. Aí você acha que eu vou ter cara de casar a terceira vez, gente? Não dá, não. Eu não tenho condição. Vai ter que fazer muito. Vai ter que convencer. Vai ter que... Meu Deus do céu. Não, nem penso nisso. Nem penso nisso e, olha... Não quero nem ver sua foto. Pra não cair em tentação. Agora é a vez de... Dieguin Santos. Dieguin parece uma coisa... Chinesinho. E também parece... Dieguin Santos, vai pela direita. Pena esquerda. Ele tá pare... Parece seu nome de jogador de futebol. Marina, por que a MK não distribui CDs internacionais que não são vendidos aqui no Brasil? Beijo. Beijo pra você também. Primeiro, porque as pessoas não consomem CD internacional no Brasil. É muito difícil. Quando você vê o mercado normal, né? As pessoas gostam de música romântica internacional, gostam de várias músicas internacionais, mas elas não entendem nem sempre o que está sendo cantado. No nosso caso, da música gospel evangélica, nós precisamos passar essa mensagem. Então, existe um desinteresse geral das pessoas de consumir a música americana se não está entendendo perfeitamente aquela mensagem. Pode ter certeza disso, tá? Porque eu já tentei várias vezes música internacional e não funciona. Fabiano Tavares pergunta assim, é verdade que os CDs e DVDs gravados ao vivo não trazem o áudio original do evento, pois os cantores regravam a sua voz em estúdio? Olha só. Presta atenção no que eu vou te dizer. Existe overdub, sim. Mas não é o cantor chegar dentro do estúdio e gravar a música inteira. É impossível. Sabe por quê? Porque a voz do cantor está atrelada junto com a imagem. Então, se ele fosse regravar a voz dele toda, a primeira coisa é ficar frio. Tem alguns CDs seculares que são assim, não vou citar nomes, tá? Você fala assim, não é impossível, essa pessoa está pulando, 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 pulando e a voz está certinha, parece que está dentro de um estúdio. Isso é complicado. Outra coisa, você sente que fica... Sabe quando você filme dublado, que fica fora, sim? Pois então, é basicamente isso. Não tem como fazer essa dublagem perfeita. A maior parte do overdub que nós chamamos, que é a edição de colocar a voz de novo dentro do estúdio, ou colocar o instrumento de novo dentro do estúdio, né? Às vezes uma guitarra deu problema, às vezes é problema de gravação mesmo, alguma nota errada, do que todo mundo tem direito de errar, né? São muitas pessoas juntas tocando. Então, existe isso, o que a gente chama da edição do overdub. Mas é um detalhe muito pequeno. No meu caso, aqui na MK, eu sou muito rigorosa com isso, porque eu acho horroroso fazer DVD de novela mexicana. Então, você pode ter certeza, eu atesto, se você comprou um DVD da MK, a pessoa não corrige nem 10%. É tudo ao vivo mesmo. Caio... Levanto aqui. Caio, acolá. Caio Santiago. Parabéns, Marina, pelo vlog. Obrigada. Gostaria de perguntar o porquê da redução no encarte... Gente do céu, eu não acredito nisso. Por que a redução no encarte dos CDs físicos? Sendo que eu coleciono CDs e aprecio o CD com todo o encarte completo. Isso é muito importante para mim, querido. Isso é uma guerra geral. Por quê? Primeiro que não houve redução no encarte do CD, tá? O nosso CD continua com o livrinho dentro, normal. Eu, se pudesse, tiraria. Tem gente que pega o CD, joga fora a caixa com o encarte, tudo, e pega ainda por cima o CD, copia, faz um negócio de MP3. Ou seja, a gente está vivendo um momento diferenciado. Pessoas como você, que colecionam CD, como colecionam... Tem pessoas que colecionam livros, que colecionam quadrinhos, gibis, LPs também, não é isso? São, assim, pessoas cult, eu diria. Pessoas raríssimas. Então, é claro que tudo tem que ser reduzido por causa do mercado. As pessoas estão cada vez comprando menos CD. As pessoas começaram a consumir mais as plataformas digitais, como, por exemplo, o streaming. Até o streaming está subindo a beça agora também. O pessoal está consumindo streaming. Download de CD é que é mais complicado ainda para o nosso mercado, mais... Então, é por isso. Está na cara, né? Não é todo mundo que gosta de colecionar igual você. Mas você é especial, tá? Qual a possibilidade da cantora... ...de ser contratada pela MK? Pode me dar a prenda. Ai, que meleca! Eu não quero responder da possibilidade... ...de ninguém vir para a MK. Ai, olha só! Eu não quero responder mais sobre essas coisas. Não pergunto. Ai! Paulo Sérgio Carlos. Marina, teve alguma canção que você queria gravar e o autor da canção não autorizou? Não. 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 Afinal de contas, eu sou Marina de Oliveira. Aviva! Não, esse aqui é bem mais o tipo do... Procure por mim na glória. Eu vou estar por lá. Procure por mim na glória. O vlog vai acabar! Tchau! E fala só que no próximo vai ter uma novidade. Procure por mim na glória. Procure por mim na glória. Eu vou estar por lá. Procure por mim na glória. Eu quero te encontrar. Procure por mim na glória. Porque eu vou te procurar. Vai ser grande até...